Música 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 Rafael Valentini, motocicleta de número 12 Música 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 A bateria vai abrir 6.404 6.484 Então, o preço da grande lata da estrela Ele está criando a 1.321 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 23 24 25 25 25 26 26 27 27 28 29 30 40 30 30 40 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 Onde o piloto desculpa a porta da frente e vai para a frente. Chegada lá, retroposta, marca de bolas, marca de bolas, marca de bolas. O líder está lá no partido. Aqui na posição o voló, que lembrando que a gente tem a classe 45, 50 e a classe 55. O líder está em um tempo de volta. O líder está em um tempo de volta. O líder está em um tempo de volta. 55. O alvo é só. . 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